Outra crise que Agar tem que administrar, ingratidão, tomou um pão e um rodre de água e os deu Agar, pão e um rodre d'água, anos de serviço Abrão, anos de obediência, de uma vida de dedicação, de devoção, um rodre d'água e pão, ela não era só uma prestadora de serviço de Sara, ela havia feito muito mais do que serviços domésticos, ela cedeu o próprio corpo, o próprio útero em favor de Sara, e agora no acerto final, no departamento pessoal, ela escuta teu direito, esse aqui ó, tua conta é essa, é água, um rodre d'água e pão, quanto a ingratidão igreja, quanto o menosprezo, como é que pode um homem tão rico como Abrão ter coragem de despedir a mãe do seu filho, com um rodre d'água e alguns pães, só que tudo aquilo era permissão de Deus, Deus queria se revelar Agar, Deus tinha um plano para Agar, Agar tinha que estar num lugar onde ela iria entender que a bênção não veio de Abrão, mas que a bênção veio de Deus, então os homens que tinham condição de ajudá-la, foram impedidos por Deus, porque ela tinha que ter a sua experiência com Deus, a sua visitação, a sua aliança com Deus, sofrer ingratidão dói, é duro demais, só que Deus com a sua graça nos dá força para continuar, nos dá força para prosseguir, todos nós sofremos com ingratidão, pessoas que você tanto amou, tanto ajudou, hoje nem olham mais na sua cara, pessoas que você apoiou, hoje te perseguem, te caluniam pelas costas e você pensa, como é que pode isso, eu fiz tanto por eles, a sua recompensa virá para o Senhor, a sua recompensa virá do Senhor, porque você não fez esperando nada em troca, você fez porque primeiro ama a Deus e foi formatado para servir, então a sua recompensa não será perdida, a sua recompensa vem do Senhor, nada que você fez por amor, nada que você fez pelo próximo terá sido em vão, aplauda forte ao Senhor por isso, não odeie as pessoas, não guarde ressentimento de ninguém, nem daqueles que foram ingratos, nem daqueles que se levantaram contra a sua vida, porque a sua recompensa vem do Senhor, Ele é o seu sustento, Ele é a sua fortaleza, Ele vai suprir todas as suas necessidades, eu ajudei tanto, mas quando precisei de ajuda, fechou as portas para mim, ore por Ele, não espere nada dEle, porque a sua recompensa vem do céu, a sua recompensa vem de Deus, qual foi a outra crise? Estamos terminando, qual foi a outra crise? Ela partiu andando errante pelo deserto, falta de direção amados, e agora? O que vai ser? Sem casa, sem emprego, sem marido, sofrendo, filho para cuidar, a palavra errante significa sem direção, sem rumo, e assim está vagar, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, e quando nós estamos sem rumo e sem direção, nós não sabemos para onde ir, nós não sabemos o que fazer, e quando você olha para frente, a única coisa que você consegue ver é um enorme deserto, sem vida, sem fé, sem esperança alguma, e pior, ela tem que lidar com a escassez, ela tomou a água do odre, deu para o filho, só que a água uma hora acabou, o pão uma hora acabou, como é que vai ser quando acabar Senhor? não dá para imaginar de onde vem, como é que vai ser, a hora que acabar, como é que vai ser, como é que vai ser quando secar essa fonte, dali eu já vi que não vem mais nada, como é que vai ficar? A fonte do sustento já havia acabado, a água que saciou sua sede já havia acabado, o que restou para ela foi um odre vazio e um filho sedento, imagina sendo os dois desidratados, Ismael com a boca seca, seu corpo tremendo, já sem força para andar, pedindo para a mãe um pouquinho de água, uma situação desesperadora para a mãe, que mãe quer ver o filho numa condição assim, e quando ela percebe que não há mais nada a ser feito, ela foge de novo, porque esse era o seu padrão de resposta para a crise, agar, fuga, ela foge de novo, e deixa o filho para morrer, porque ela não queria ver o filho morrer, a Bíblia diz, se assentou em frente, levantou a sua voz e chorou, porque dizia não quero ver morrer o menino e ouviu Deus, diga, Deus ouviu e ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus agar desde os céus, ele disse que tens agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está Gênesis 21, 16, 17 diga mais alto, Deus ouve Deus ouve a única coisa que restou para ela naquela hora foi chorar, a única coisa que restou para ele foi chorar, só que aí Deus ouviu a sua voz e fez um milagre tremendo na sua vida, mudou a sua história, o anjo bradou agar, agar não tenha medo, não tenha medo, Ismael, esse seu filho que parece semi-morto, esse mesmo vai gerar uma grande nação, incontáveis serão os seus descendentes e o anjo diz, ergue-te, se levanta, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação e abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água e foi encher o odre de água e deu de beber ao menino e era Deus com o menino que cresceu, habitou no deserto, foi flecheiro e habitou no deserto de Paran e a sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito, quando tudo parecia terminado, quando ela resolveu entregar, acabou, esse é o fim, nada pode ser feito, um anjo brada dos céus, como o anjo vai bradar agora na sua vida, como o anjo está bradando ao teu respeito, ei! O que você está fazendo? Por que você está desistindo? Não abre mão, não desiste, essa coisinha sem significância, semi-morta aí, que não parece nada, que parece que não vai dar em nada, levanta esse seu filho pela mão, levanta, se segura, agarra esse casamento que parece falido, toma nas suas mãos essa empresa que eu te dei, toma, segura esse ministério que é teu, agarra nele, não larga, não solta, pega esse menino pela mão, se levanta, levanta o menino, porque disso que não parece nada, eu vou fazer algo tremendo, vai haver uma transformação, vai haver algo grandioso, não larga, não desiste, não solta, mas se levanta, toma o menino pelas mãos, Deus, porque dele eu vou fazer uma grande nação, como é que essa história termina? Deus mostrou para ela uma fonte de água, a fonte de água não podia estar tão longe assim, mas desanimado você não vê mais nada, quando você desiste, você desiste, pode ter uma fonte de água do teu lado, pode vir alguém para falar, bebe, você vai falar, não, aí não tem água, minha vida é assim, sempre que eu acho que vai ter água, está tudo seco, mas aí tem que vir um anjo e bradar, e aí Deus mostra aquela fonte de água, ela bebe daquela água, dá água para o menino, o menino cresce, eles conseguem chegar no Egito, o lugar de onde ela veio, ela arruma uma esposa para o menino, Ismael no Egito, e simplesmente amados, e simplesmente esse casal, dá origem a uma das maiores nações do planeta hoje, Ismael deu origem aos árabes, que comandam só 23 países, que tem o petróleo nas mãos, que foi um povo próspero, que foi um povo abençoado, porque também era filho de Abraão, e qual que é a lição aqui? Aquilo que Deus tem para Sara, não tem para Hagar, e aquilo que Deus tem para Hagar, não tem para Sara, o que Deus tem para você, não tem para o seu vizinho, mas o que tem para o seu vizinho, não tem para você, então não fica se comparando, não fica comparando a sua história com a história de outros, não se compare a outros, escreva a sua história, porque no final você verá a bondade de Deus, e a bênção de Deus, como Hagar, como Hagar, você pode estar a ponto de desistir, mas assim como Deus abriu os olhos de Hagar, Ele mostrou um poço, cheio d'água, e Ele encheu o odre d'água e deu de beber um menino, Ele abrirá os teus olhos, e Ele vai te mostrar um poço, e você vai beber dessa água, Hagar achava que era o fim, só que ela esqueceu, ela havia esquecido que Deus tinha uma promessa para ela, ela havia esquecido que Deus a escolheu, ela havia esquecido que Deus cumpre aquilo que diz, e como Deus é fiel, nos seus propósitos, naquele momento Ele agiu em favor deles, Ele deu o sustento necessário, Ele curou emocionalmente aquela mulher, cura essa cabeça e fecha os teus olhos, Senhor, num deserto, sem água, sem possibilidade, não tenho muito o que fazer, me restou chorar, me restou chorar, e o Senhor sabe, que o meu choro é para Ti, porque não me adianta chorar para homens, o meu choro é Teu, me restou clamar, chorar, mas eu quero ouvir esse bradar do anjo, eu preciso ouvir esse anjo bradando o meu nome, porque se eu ouvir esse anjo bradar o meu nome hoje, eu vou me levantar mais uma vez pela fé, eu vou mais uma vez acreditar, eu vou me posicionar, eu vou pegar esse menino já tão suado, tão desidratado, tão fraquinho, eu não tenho nem água para dar para ele, não tenho mais nada para investir nele, mas eu vou me levantar, eu vou levantar esse menino pelas mãos, e eu vou beber dessa água, desse poço, eu vou beber desse poço, eu vou beber dessa água, eu vou beber dessa água, eu vou beber dessa água, eu vou beber desse poço, há um anjo bradando o Teu nome agora, bradando o Teu nome, te levanta, te levanta, tome esse menino pelas mãos, Jesus é o nosso poço, é dEle que jorra a água da vida, Deus vai criar uma forma de se sustentar nesse momento, aprendeu com aquela experiência, que não importa o que aconteça, Deus sempre tem os Seus caminhos, Deus tem a Sua maneira, Jesus é o nosso poço, é dEle que jorra a água para a vida eterna, e é dessa água que você precisa beber, é dessa água que você precisa beber, você vai receber força, você vai receber estratégia, você vai receber direção, você vai receber instrução, Ele mesmo está te mostrando essa fonte, Ele é a fonte, Ele é a fonte, Ele está dizendo, vinde a mim, vinde a mim, bebe nessa fonte, e você vai recobrar suas forças, eu sei,